As vitrines das lojas estão há algum tempo repletas de cartazes indicando as promoções e liquidações de inverno, mesmo com apenas um mês da chegada da estação mais fria do ano. Isso se dá em decorrência das constantes mudanças de temperatura e a presença de dias mais quentes. Porém, a maioria dos consumidores é mediatista e compra os produtos como roupas e calçados, de acordo com o clima e a ocasião. De acordo com o comerciante Gilberto Furtado da Cruz, os consumidores só se preocuparam em realizar as compras na última semana, quando a temperatura teve queda. Até a semana passada, o consumidor estava bem tímido em relação às compras de inverno. Essa semana pegou o consumidor de surpresa e hoje foi o top das vendas no setor de inverno. Antes, os dias davam uma trégua, dias mais quentes e às vezes mais frio. Nessa semana, com a baixa constante da temperatura, as pessoas resolveram abrir o bolso e gastar, principalmente com jaquetas e cobertores, já que os termômetros chegaram a registrar mínima de um grau. O que aconteceu é que pegou o consumidor desprevenido. Eles não tinham ainda efetuado suas compras de inverno e agora com esse frio intenso, todo mundo correu às lojas em busca de cobertores e jaquetas. No comércio, a expectativa é grande, já que o inverno deste ano chegou com tudo e promete ser mais rigoroso durante alguns dias. São nessas horas que as lojas realizam liquidações para acabar com os estoques. De acordo com Gilberto, ainda levará um tempo para que os artigos de inverno saiam das vitrines e das liquidações. Sim, as estimativas são boas, viu? Então, acredito que com esse frio, as nossas estimativas serão melhores que do ano passado. E existe um prazo aí até quando vai ser feita liquidações de inverno, vendas de coisas para inverno, já que o tempo aí a gente não sabe quando vai esquentar ou quando vai esfriar? É, com essa frente fria que veio agora, eu acredito que as promoções de inverno vão esperar mais um pouco, viu? Vamos aproveitar o mercado aquecido para a gente desovar os estoques. A mudança de clima para o comércio representa um aumento de cerca de 20% nas vendas e, por enquanto, o inverno predomina até que a próxima estação chegue. A mudança de clima para o comércio é um aumento de cerca de 20% nas vendas. E aí E aí Abertura